A CIDADE NO BRASIL Ah, temos que entender esta poema, esta poema chama-se Lá Pumas Álvares, de causa destas razões todas de estados espíritos, seres bons e ao mesmo tempo da esperança. Então, o poema que vou ler agora neste segmento é a página 26, chama-se Cinas da Cotação. Também é por fim, então, os que queimem a sociedade em que estamos tão felizes. Eu não sou feliz deste mundo moderno, desordenado, mais sensível ao inferno, mais do que ardente e estagnado, o mundo antinatura, vivimento, que a minha mente atura, o mundo desordenado, mais sensível ao inferno, mais do que ardente e estagnado, cuja semente é fértil em almas delinquentes, que cogoem ou corrompem os seres nos sentes.